Categoria sub-30 Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1 Gol! Vamos lá, 5, 3, 2, 1 Vamos lá, 5, 3, 1 Vamos lá, 5, 3, 1 Vamos lá, 5, 4, 1 Calma, 5, 1 Calma, 5, 1 Calma, 5, 1 Vamos lá, 5, 1 Vamos lá, 5, 1 Bora, 5, 1 Bora, 5, 1 Vamos lá, 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 5, 1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bye bye bye. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tchau. 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.